Oi meninas, esse vídeo é o de compras no atacadão que eu sei... Vai lá lavar a minha mão! Vai lá lavar ali? Júnior, lava a mão dele! Vai lá! Esse vídeo vai ser em edição e o Enzo já tava pedindo pra me lavar a mão. Então, esse é o vídeo de compras no atacadão que eu sei que vocês amam, tá? O que eu lembrar, eu vou falar o preço. Não foram muitas coisas esse mês, tá? Porque nós não estávamos precisando aqui em casa. Então pegamos assim mais produtos de limpeza, coisas que tava precisando mesmo, tá? Então eu vou começar mostrando esse aqui, ó, personal, que ele tem cheirinho. Não era o mais barato, tá, gente? Tinha até de R$1,25, se não me engano. Mas minha mãe, ela é meio fresquinha com negócio de papel higiênico, daí eu peguei esse. Eu não lembro, gente, o preço. Eu sei que eu peguei esse e folha dupla, eu peguei esse neve aqui, tá? Então eu peguei dois, quatro, seis, oito, dez do personal. Um desse aqui, Snoob, que também é folha dupla. E esse neve, que é folha dupla, tá? Eu peguei três cocas, tava R$5,25, se eu não me engano. Esse pão de forma tava muito barato, tava R$2,70. Meu namorado comprou uma caixa de Skol. Tava R$28,20, é a de 43... 473 ml, tá? Peguei uma água sanitária Tubarão, tava R$6,00 e pouquinho, ela é muito boa, tá? Eu peguei um desse aqui, Três Corações, que é um achocolatado. Peguei três óleos, ó. O do Soya tava R$3,39. Peguei quatro iogurtes aqui, eu não lembro o valor, porque esse aqui foi minha mãe que pegou. Ela pegou três Nestlé e um ninho. Um crocantíssimo, um leite integral, tava R$4,00, não, R$3,40, alguma coisa assim. Peguei um flanzinho pra mim, peguei isso aqui que eu nunca tecei, mas sempre tive vontade de comer, sabe? De avelã. Foi baratinho também, dois e pouco eu trouxe. Esse aqui foi o Vitinho que pegou a Nesquik. Peguei seis absorventes desse aqui, ó. Desse Cotton Baby. Ele é mega absorção, com oito... Ah, é, com oito babas. Dois pra mim, dois pra Elis e dois pra minha irmã Erika. Aí eu peguei um desse aqui, sim, que é um protetor diário. Pra quando você vai no médico, vai passar o dia todo fora. Não os todos os dias, porque os ginecologistas não indicam. Mas é mais quando vai passar o dia fora e tudo. Aqui eu comprei cinco desse manjericão tambaú. Tava R$1,05, então eu peguei cinco. Peguei um Neston desse, peguei um leite de coco, que tava R$2,20, alguma coisa assim. Peguei um desse aqui, que é lançamento, eu nunca tinha tomado. É o Danio de pedaços de morango. Meu namorado pegou esse aqui, ó, orelha salgada. Pegou vários saquinhos desse, que eles vão fazer feijoada aqui. O Vitinho comprou um desse aqui, que é o Fofura, de churrasco. Peguei, meus amores, deixa eu voltar pra cá, pro lado de cá, pra vocês verem melhor. Três desse leite condensado, eram mais em conta. E eu fiquei super com vontade de testar. Tinha uma arajoada também, que eu sei que é boa, e tava R$2,99. Mas eu vi isso aqui, achei tão bonita, sabe, essa embalagem. Daí eu resolvi pegar. Tava R$2,99, peguei três. Peguei dois leites, Betânia mesmo. Não sei se era mais barato que foi, acho que o meu namorado que pegou. Um Danete pro Vitinho. Um pacote de batatas fritas da Sadia. Peguei três maionese, acho que tava R$1,25. Essa daí é da marca Quero. Aí eu peguei dois pacotes de, sabe, guardanapo. Duas colgates. Peguei duas latas de milho Quero. Peguei dois, que é um pra mim, pra minha irmã Erika, que é o Suave, 48 horas. Ele tava R$5,00 e pouco. O atacadão de Campina Grande é um pouco mais barato que o atacadão lá de Maceió. Já percebi isso. Esse aqui tava R$4,00 e pouco, o Iscas, tá? Peguei dois bis. Três creme de leite Itambé. Peguei três creme de leite Itambé. Um gotas de churras. Esse aí, ó. Peguei uma Ana Maria, uma bananinha pro Vitinho. E um chantilly Amélia, pra fazer bolo. Aí eu peguei esse... Eu amo cachos. É o cachos definidos, que eu simplesmente tô apaixonada pelo creme de penteais e hidratação. Então eu peguei o shampoo pra fazer resenha pra vocês da linha completa. Esse aqui pra minha mãe, que ela usa o 5.0. Tava R$6,20, se eu não me engano. Um veja. Limpeza pesada. Esse aqui é o de laranja, eu acho. Sei lá, ele tem... Não, ele é laranja, mas ele não é de laranja. Uma Super Bonder. Que eu acho que tava R$3,00 e pouquinho. Aí pra minha casa, a gente comprou esse aqui, Mombiju. E esse aqui, gente, eu peguei pra levar pro apartamento. Porque, meu, ele é muito cheiroso. Eu fiquei viciada. Ele é tipo de bebê, sabe? Amaciante de roupas. Vida macia. Para roupinhas de bebês e de criança. No caso, não é pra bebês. É pra gente mesmo. E dois desse IP, que é sabão em pedra neutro. Comprei esse aqui, que é o lançamento da Gota Dourada. Que é o Gota Cosmética e o Sabonete Íntimo. E ele é verdinho, assim. Ele é o Fresh. Eu gosto, porque ele deixa essa região genital mais fresquinha. E minha mãe comprou um fardo desse Lava Louças IP. E foram essas as compras. E esse monte de coisas deram nada menos que R$360,00. Eu acho que foi um valor muito bom. Pelo monte de coisa que nós trouxemos. Ali tem algumas carnes, tá? Que eu não vou mostrar pra vocês. Mas são carnes, acho que é frango, coxa de frango. Essas coisas. Então, nós compramos bastante coisas por R$360,00. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que vocês amam vídeos de compras do Atacadão. Eu comprei outras coisas lá por Campina Grande e tudo. Mas eu vou fazer o vídeo separado. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like. Um grande beijo a todas vocês. E tchau. Fiquem com Deus.